Bom gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver que a Espolondrina, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, é reconhecida pelos grandes shows, entretenimento, mas principalmente por movimentar os negócios do vestuário a máquinas agrícolas. Acompanhe. São 500 mil metros de feira. É uma das maiores exposições agropecuárias da América Latina. Em tamanho, em público, diversidade de expositores. Eu achei super interessante porque tem maquinários para a própria fazenda, coisa bem rural, rústica, tem animais. Tem um dragão barbudo ali, que é exótico, eu achei maravilhoso. Ia combinar muito comigo. Primeira vez que eu venho aqui e gostei muito, com certeza voltarei mais vezes. Dos pequenos comerciantes que trabalham com alimentação ou produtos artesanais, aos grandes produtores de gado que compram e vendem nos leilões milionários. A Espolondrina gera e fomenta negócios. Quem vai para a feira Expor traz novidades. Tecnologias sempre mais modernas para facilitar o trabalho no campo, reduzir desperdícios, gerar mais lucro para o produtor rural. Os estandes de máquinas agrícolas são os mais visitados. Vitrines a céu aberto. O Marcelo é produtor rural, mora em Apucarana e veio para Londrina ver o que há de novo no mercado. A gente vem, vê as novidades e depois da feira, a partir daqui, saem as novas negociações. A feira contribui muito para que as boas negociações possam sair. A família do Natan tem propriedade rural em Itamarana e também aproveita a exposição para tentar fechar bons negócios. Dá uma andada, olha animal, a gente também está na área animal, mexe com pecuária. Então, a gente anda bastante para especular preço e se no final acabar negociando, melhor ainda. Já tivemos negociações em outros expôs de maquinária agrícola, carro, próprio animal. Então, é uma oportunidade muito boa. Esta empresa, tradicionalmente conhecida pelos pulverizadores, agora também aposta nas plantadeiras. Já está uma empresa que ela cresceu de uma área de pulverização, depois passou para a coleta de café, entrou para as adubadoras e agora com a parte de plantio. Então, isso chama a atenção dos nossos clientes. É uma empresa de 75 anos de história no Brasil, começou pequenininha e está tão grande hoje. E as pessoas que falam, nossa, quando eu tinha lá meu PJH, meu pulverizador costal, e agora você vem na feira e vê essas máquinas tão tecnológicas e trazem tantos benefícios. Para a empresa, não apenas os negócios fechados na feira são importantes, mas há a possibilidade de relacionamento com futuros clientes. A gente vem com algumas campanhas. Então, para esse ano, nós separamos uma campanha bem especial em termos de condições de preços. Então, nós estamos com preços bastante agressivos no mercado. E, além disso, também nós temos a condição de financiamento, com taxas para pagamento em até 5 anos, com 9,99% ao ano. Temos também na linha do Consórcio Nacional Jacto, com contemplação imediata, para a linha de plantio e a linha de tratorizadas. Na edição de 2023, a exposição movimentou cerca de 1,26 bilhão de reais apenas no período durante a feira. Mas esses números são ainda maiores se forem considerados todos os negócios que acabam sendo fechados ao longo do ano. Com certeza, aqueles que estão na feira, vendendo carros, equipamentos, troncos, qualquer produto, quando eles começam um contato aqui, eles trabalham este contato ao longo do tempo para fechar o negócio. Eles estão todos um passo à frente da concorrência de quem não está. A espolondrina também dita e impulsiona a moda country. Por aqui, roupas de couro, chapéus, cintos e botas. Ah, as botas! Elas reinam pelo parque. Tem vários tamanhos, cores, texturas, modelos. Quem trabalha no setor não perde a oportunidade. Os produtos já vão para o topo da lista de mais vendidos antes mesmo da feira começar. O pessoal quer vir para a Expo por algum motivo funcional, precisa de uma bota, precisa de um tênis mais fechado, procura por esse produto. A pessoa quer montar o look para vir no show de noite, procura por uma bota mais despojada, mais colorida. A gente tem também esse produto. É nesse momento que a gente fomenta mais, que a gente cresce a venda desses produtos fechados, principalmente das botas aqui nesse judizé. Tem um aumento, uma procura maior dos clientes, até indo nas lojas ou até comprando pelo site com a entrega aqui em Londrina. A gente vê essa diferença na procura das botas aqui na região. Quem vem para passear ou fechar negócio, confirma? Vale a pena, porque, como já diz o nome, é uma exposição, né? Então, todo mundo que passa aqui, passa muita gente ao longo dos 10 dias, né? Então, quem não conhece, quem é de Londrina e não conhece, já vai conhecer, tem a opção de vir aqui, comer uma costela derretendo, conhecer o restaurante. E quem é de fora também, já tem uma referência de restaurante que já é da cidade, né? Eu me divirto, eu, todo lugar que eu vou, sou bem tratada, e eles me dão brinde. E é gostoso, né? Participar e... Agora mesmo a moça falou, não, vou te dar água. Falei, não, dá para ela ligar para trabalhar. Falei, não, mas o senhor está participando, porque o senhor está gastando, está ajudando, está investindo na exposição. Aí eu achei chique também, ela falando assim para mim, eu gostei. Como a gente tem criança, o atrativo é o parque, né? O parque acaba gastando, acaba gastando bastante. A gente come lanche, porções, essas coisas. E a esposa investe num look sertanejo também para vir para o parque, como é que é? Isso, aí ela compra bota, compra calça, aí é aquela gastança antes de vir. Então é uma oportunidade muito boa para, não só para o produtor rural, também para um empresário ou outro tipo de pessoa está negociando algo no Expo.